Imobiliária Mansion House, 41 anos de história, no Rio de Janeiro. Excelente imóvel à venda em Copacabana, Rua Santa Clara. Tá bom? Três quartos. Dependência de empregada completa. Entrada de serviço. Um dos quartos hoje em dia é uma extensão da sala, com armários. A entrada. Os quartos com armários. Maiores informações, visitas, só entrar em contato conosco. Amém. 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 Obrigado.